E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, eu sou Washington Lisboa e esse é mais um vídeo polêmico que vem bombando na rede, onde muitos sites vêm falando sobre um assunto muito polêmico, onde o ex-galã e cantor Marcelo Augusto fala sobre o romance com Augusto Liberato, o Gugu, e que ele até tentou se matar, pesquisando um pouco na internet. Achamos um site onde dizia algo sobre esse assunto, o romance de Gugu e Marcelo. E vamos ao que falava no site, o caso de amor e desejo entre Gugu e Marcelo Augusto. Marcelo Augusto sempre foi um cantor meia boca, ator meia boca, mas com uma boca que levou para lá de Roma. Foi mais um dos namoradinhos de Gugu Liberato? Não, com ele sempre foi diferente, sempre foi um caso de amor daqueles que acompanham a vida inteira. Desde os tempos de adolescência, Marcelo era o perfume da paixão de Gugu, a ponto de Gugu ter conseguido para ele, Marcelo Augusto, uma boquinha e tanto na Globo, até 2013. Desde 2003, Marcelo era ator da Turma do Didi, uma daquelas bobagens da Globo. Via amiguinho dentro da Globo, foi fácil resolver a carreira do rapaz, que vinha, em franca decadência, este ano, um ex-polegar falido, provavelmente um dos casos de Gugu também. Segundo o site, ainda dizia que ele ligou desesperado para Gugu, pedindo dinheiro. Dizia ser Marcelo Augusto para que o coração da loira atendesse, e Gugu atendeu. Mas não adiantou, o ex-polegar continuou falido, e Gugu estaria aproveitando suas férias da TV. Ao lado de Marcelo, que também anda sumido, e nenhum sobrinho escapou dos paixonetes doentias de Lady Gugu. Tal sobrinho era produtor do Domingo Legal, no início da década de 2000. Segundo o site, dizia tudo isso. Agora eu te pergunto, galerinha, será mesmo que Marcelo teve um caso com Gugu? Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço, galerinha. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.